O Estado brasileiro é um Estado que tem, que incrementou os seus mecanismos de controle, que incrementou os seus mecanismos de transparência. Eu cito dois deles que para mim são importantes. A lei da transparência, que obriga, os jornalistas fazem uso dela permanentemente, que obriga que os dados públicos de gastos sejam publicizados permanentemente. E outros mecanismos, como os investimentos na Polícia Federal, na Controladoria Geral da União, mecanismos de controle. E mesmo assim, nós não garantimos, nós aumentamos o combate a atos de corrupção já praticados e não conseguimos garantir, mesmo com mecanismos de controle como MP e Tribunal de Contas, não conseguimos impedir definitivamente que novos casos acontecessem. Eu acredito que a transparência, ela é extremamente, ou ela é profundamente vinculada a capacidade que nós temos que ter de fazer com que a população, o povo brasileiro, ocupe o poder, ou ocupe o Estado. Portanto, a transparência é maior à medida que nós garantimos mais participação social. E essa é a ideia que eu pretendo levar para a Presidência da República. e, por favor, é isso que eu faço, não me importo? Então, eu preciso ter de fazer um aumento no máximo, e, por favor, é isso que eu tenho que fazer com que a população... o povo brasileiro, é isso que eu resolviu ao ponto de a sua situação... e, por favor, é isso que eu resolviu?